O nosso serviço é totalmente para a população, então a gente tenta trabalhar com excelência, um ótimo trabalho, um ótimo atendimento à população, à pessoa, à vítima que estiver no local. Então a gente procura sempre o máximo, para sim poder salvar aquela pessoa ou resgatar aquela pessoa com vida e levar até o hospital. E o que foi passado aqui para esses profissionais da área da saúde desse treinamento? Sim, a gente aprofundou um pouco na área de atendimento para o hospitalar, que é a parte fora, onde tem atendimentos de resgate, por exemplo, mobilizações, rolagem em cima de prancha, retirada de capacetes, assuntos como esse. E a abordagem no geral, anatomia geral, com fraturas, entorces e cortes e assim vai. Claro, é sempre importante que esse trabalho que foi passado por aqui contribui até com o serviço do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que a base mais próxima que tem é ali da cidade de Alto Araguaia. Com toda certeza. Aqui, nosso braço é o primeiro atendimento. Então, nós estamos a uma distância de 60 quilômetros, aparentemente, próximo de 60 quilômetros. Então, o primeiro socorro aqui vai ser da equipe de saúde aqui do município. Posteriormente, se necessitar muito do nosso socorro também lá, a gente está prontamente para atender aqui. E claro, sempre vale lembrar aqueles profissionais da área da saúde aqui do município de Alto Garças, lembrar sempre de estar procurando melhorar ainda mais o atendimento. Com toda certeza. O intuito maior desse curso é isso, absorver esse conhecimento e procurar melhorar cada vez mais. Essa área é modificada o tempo todo, sempre tem algum protocolo que modifique. Então, esses profissionais têm que procurar a capacitação e melhorar cada dia mais. E se tiver uma atualização, melhorar aquilo ali e assim fazer um ótimo atendimento. O Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia ainda não tinha administrado nenhum curso nos municípios aqui ao redor. Então, a gente fez o convite para eles, então a gente queria agradecer o Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia, o comandante, que abriu as portas para o município de Alto Araguaia, agradecer o prefeito Claudinei, a Angelita, que sem eles isso não poderia ter acontecido. O Domingos também agradeceu, o secretário Domingos. Esse curso é muito importante hoje para os profissionais do município, porque assim, o APH, o atendimento pré-hospitalar, é o primeiro atendimento à vítima. Então, se você fazer um atendimento inicial perfeito, quando chegar no hospital, o paciente tem uma chance de sobreviver muito alta. Todo ano, como outras coisas se atualizam, o APH também atualiza. Então, eu senti essa importância, essa necessidade de fazer essa atualização aqui. Então, foi por isso que a gente solicitou o Corpo de Bombeiros para estar ministrando esse curso, essa capacitação, essa atualização para os profissionais, tanto do PSF, quanto para os profissionais do pronto-atendimento de Alto Graças. E é importante a gente lembrar também aos profissionais aqui do município, né, Cacildo, de eles estarem buscando sempre essa atualização, porque quem ganha com tudo isso é a ponta final, o público. Com certeza. A partir de hoje, a gente vai assumir um compromisso com os profissionais, né? Tem pouco tempo que eu entrei aí, então, a gente vai assumir esse compromisso com os profissionais de capacitação, de atualização, porque essa é a minha área. Hoje eu sou enfermeiro, eu sou especialista em urgência e emergência, então é a área que eu mais gosto. A gente vê a importância disso daí para a população.